Olá, tudo bem com vocês? Eu sou João Macedo e eu vou ensinar vocês hoje a personalizar o editor de áudio SoundForg 10. É, personalizar, deixar ele mais ajeitadinho, mais bonito, bem mais caprichado, tá bom? Tá pronto pra isso então? Gente, dê o seu like aí, é muito importante pra gente, tá? E vamos lá para o vídeo rapidinho! Vamos lá então, personalizando o SoundForg 10. Instalei ele, está aqui e vamos começar agora. Para você poder personalizar o SoundForg 10, você precisa ter um arquivo aberto aqui. Eu tenho aqui uma música, não vou tocar, direitos autorais, vocês já sabem disso, né? Ou então um áudio que você gravou aí, para você poder encontrar os arquivos aqui, certo? Vamos começar colocando um cronômetro aqui. Você pode ver que ele está liso. A instalação foi feita e ele vem desse jeito aqui. Instalação simples, né? Os players, arquivos para salvar, recorte e tudo, né? Aqui, ó. Vem essas coisinhas aqui. E faltam algumas coisas que a gente trabalha muito com o SoundForg e não aparecem aqui. Vamos no View, no Time Display. E aqui está, Time Display. Ele vai aparecer solto. Tá vendo aí aqui? Ele apareceu ali porque eu já tinha colocado. Ele vai aparecer solto e vai aparecer grande. Vai aparecer grandão assim, ó. Então, você vai pegar e vai diminuir ele. Por quê? Porque nós vamos colocá-lo aqui, nesse cantinho. Colocou ele aqui. Time Display. Vamos encurtar um pouco. Eu gosto assim, ó. Desse tamanho, tá vendo aqui? E aí, quando você toca a música aqui, ele mostra o quanto da música já rodou aqui no Time Display, ó. Tá vendo? Um minuto e vinte e quatro. Aqui no finalzinho da música. Três minutos e quarenta e um. Que já rolou da música. Ele mostra aqui no Time Display. Isso aqui é simples. Você vem aqui no View e marca Time Display. Vamos personalizar agora. Colocar alguns caminhos aqui para facilitar quando você estiver trabalhando com o SunFog 10. Vem em View. Toolbar. Em Toolbar, você vem em Customize aqui embaixo. Abriu Customize. Vamos começar agora a colocar aqui em cima alguns destes Players e Caminhos. Eu vou colocar o que eu gosto e o que eu sempre uso. O que eu uso mais. Aconselho você a fazer o mesmo. Não adianta você congestionar. Colocar muita coisa para depois você nem usar. Vamos lá então? Vamos colocar Time. Seleciona aqui Time. Vem aqui em Add. E ele veio para cá. Está vendo aqui em cima? Daqui eu não vou colocar nada. Vamos colocar Equalizador Gráfico. Graphic Equaliz. Add. Vamos colocar Parâmetro de Equalizador. Adicionar. Fade In e Fade Out. Que é muito importante. Adicionar. Fade Out. Adiciona aqui. Se você quiser colocar Mute que é para deixar mútuo você coloca. Eu não vou colocar que eu gosto de usar aqui. Tá. Normalize. Que normaliza o som. Reverse. Eu uso de vez em quando. Time Street. Elastic Time Street. Elastic Time Street. Tá acompanhando aí né gente? Qualquer coisa diminui a velocidade do vídeo. Volta novamente e acompanha. Volume. Sempre que você vai usar. Adiciona. Tô adicionando daqui para cá. Certo? Tá aqui. e eu jogo aqui nesta pasta para aparecer aqui em cima. Amplitude Modulation. Adiciono. Estamos personalizando. O SoundForg 10. Grápido Dynamic que eu não uso tanto. Pitch. De vez em quando. Mas não preciso que ele fique lá. Vibrato. O Hammer. O Hammer é muito usado né? Que dá aquele ganho na voz. Reverb. Pode ser né? Reverb também que dá uma equalização melhor na voz. Um efeito. Eu jogo Reverb lá então. Gravador de CD não. Dá mais uma olhada aqui. Do que eu uso normalmente. Convert não. Normalize and now. Então é isso. Eu vou usar estes aqui. São os que eu sempre uso quando edito o áudio no SoundForg 10. Seleciona ele agora. aqui do lado direito. E marca Move Down. Você viu que eu marquei Move Down e ele desceu. Certo? Você viu que ele desceu aqui? Se você der Move Down aqui de novo. Ele desce de novo. Vai descendo. Você tem que levar lá no final. Cada link deste você precisa levar lá para o final. Selecione ele então aqui. Aperta Move. E depois aperte Enter. Pronto. Já vem aqui para o final. Reverb. Novamente. Seleciona Hammer. Wave Hammer. Move Down. E Enter. Passa com todos. Time. Move Down. Enter. Você vai precisar levar todos eles. Todos que você colocou aqui para o final. Amplitude Modulation. Move Down. Enter. Leva lá para baixo. Volume. Move Down. Segura o Enter. Time Track. Move Down. Enter. Segura. Mais um Time. Move Down. Segura. Enter. Estou levando todos para o final. Lá embaixo. Reverse. Move Down. Normalizar. Move Down. Segura o Enter. Fade In primeiro. Que é baixar no começo. Eu prefiro deixar assim. E Fade Out. Que baixa o final. Seleciona Move Down. Segura Enter. Leva lá para baixo. É mais rápido. Percebeu? Parâmetro de equalização. Segura o Enter. Leva lá para baixo. Tem que fazer com todos. E Graphic Equalize. E gráfico de equalizador. É o último. É o último. Move Down. Enter. O que aconteceu? Estão todos aqui embaixo. Estão vendo? Aqui. Reverb. Wave Hammer. Time. Amplitude Modulation. Volume. Time Reverse. Normalize. Fade In. Fade Out. Na posição que eu gosto. Parâmetro de equalização. Gráfico de equalização. E é isso. Vamos agora. Dar OK. E aqui. Dar OK. E apareceu aqui. Estão vendo? Aqui estão eles. Hammer. Reverb. Reverb. Hammer. Time. Amplitude Modulation. Volume. Time Track. Normalizar. Fade In. Fade Out. Ficou certinho. Está vendo? Baixo começo. Baixo final. Parâmetro de equalização. Gráfico de equalização. E ficou assim. Eu gosto assim. Se você quiser colocar mais alguma coisa. É só fazer. Do jeito que eu fiz. E colocar outras coisas. Que você pensa em colocar aqui. No painel principal. Do SunForg. 10. É isso gente. Espero ter ajudado vocês. Espero ter. Colaborado com vocês aí. Para trabalhar com o SunForg. Não se esqueçam de dar o seu like. Tá? É muito importante o seu like. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Faça parte do nosso grupo aí no Telegram. para resolver problemas da sua web rádio. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Valeu. Tchau, tchau.